É setenta vezes sete, é sete vezes setenta, quebrantando o coração, perdoando o seu irmão, não há mágoa que aguenta. Olá meus amigos, aqui é o Dio, aqui é o Eli, nós somos os Nazireus e nós estamos aqui para apresentar para vocês a nova música do nosso amigo cantor Luiz Felipe, lá de Goiânia, né Eli? Grande Luiz Felipe. Setenta vezes sete, né Eli? É verdade. E enquanto você entrar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Youtube, não se esqueça, Luiz Felipe, setenta vezes sete, corre lá, tá bem? Dê o seu like, siga, compartilhe com seus irmãos, é bênção demais. Precisa ver como ficou o link na voz dele, né Eli? É verdade.